Até que foi bem rápida a revelação das skills do Afrodite Sapuri, nesse vídeo vamos conferir se eu acertei ou não, será que ele vai ser o controle? Pé, não, não será o controle, e sim um curandeiro DPS, mais ou menos a vibe aí do Money Gold, mas não tanque, mas sim como um DPS raios mesmo, é uma expectativa que eu tinha para o Kaiser de Leão, porém vai ser introduzido aqui no Afrodite Sapuri. Vamos ver se vocês vão gostar do kit skill dele nesse vídeo, então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nendis, se vocês quiserem ver as minhas especulações sobre as skills do Afrodite Sapuri, por que eu acho que ele poderia ter sido o controle, que agora, sei lá, vai vir talvez para o Cardinale, porque Afrodite já acabou aqui no game, então dá uma colada nesse vídeo, que é um vídeo de bate-papo sobre ainda o que não foi explorado no signo de peixes no game, que eu peguei mais a vibe do Sancti Achou. Mas beleza, já que não pegaram a vibe lá do Afrodite do Sancti Achou, vamos conferir então aqui a vibe do Afrodite Sapuri Curandeiro, é, vamos lá. Então, aqui é tradução Google, tá, mas tá bem fácil na maioria das habilidades dele entender, somente a skill 4 que eu teria que ver a gameplay para verificar se o que eu estou achando está correto mesmo. O que acontece no sua skill 1? É, uma coisa eu acertei, né, ele é penalizador, né, ele é debuff, igual eu falei para vocês ontem, então eu falei que ele seria redução de status mais controle, é, a parte do controle eu errei, trocaram por cura. É, o ataque básico dele, projeta as rosas e piranhas no alvo principal e em dois inimigos aleatórios, então não vai ser o alvo principal e os laterais, vai ser em um e dois aleatórios, pode ser no meio da fila, no lado lê e o outro da ponta da fila, ok? Causando 80% de dano físico e reduzindo sua defesa dupla em 10%, acumulativo até 5 vezes, ou seja, pode reduzir defesa dupla do inimigo em até 50%, então é um ataque básico que causa pouco dano, mas que vai fortalecer o dano causado para os próximos ataques, inclusive do próprio Afrodite também, também tendo uma sinergia absurda com Sasha, duplação e com Artemis. Conhecendo agora a sua skill 2, é, aqui é rosas sangrentas, é, consome um ponto de energia, seleciona um alvo inimigo, reduz o dano causado dele em 25% e ainda por cima vai invocar uma rosa sangrenta encharcada com o poder de Hags, possuindo 80% do PV do Afrodite, a Brod é Afrodite, tá? Então você vai ser um Summoner, isso mesmo, um Summoner, então talvez aí a galera pode hypar, utilizar o Kaiser para deixar mais tanque também essa rosa, não sei se vai vingar, mas já é um começo, né? Temos aí o Cano no meta, o Afrodite trazendo, mas o Summon aí se ele se tornar a meta, mas eu ainda acho que falta mais o Summon, mas pelo menos a gente vai ter um Summonador Curandeiro, né? Então o que que essa rosa vai fazer a mais? Quando o inimigo está sob efeito de cura, a rosa sangrenta altera o valor de recuperação para o retorno, o valor de vida que deveria ter restaurado para mim. Como assim, hein? O que eu entendi é, toda vez que o inimigo curar, vai curar o Afrodite. Roubado, né? Tá lá, quando o inimigo está sob efeito de cura, a rosa sangrenta altera o valor de recuperação e retorna o valor de vida que deveria ter restaurado para mim, eu entendo que mim seria no caso o Afrodite. Tá certo? Eu não sei se vai ser a primeira cura, será todas as curas, isso ainda está nebuloso, teremos que ver na gameplay, porque não é possível que enquanto a rosa estiver em campo, ele vai literalmente cancelar todas as curas do inimigo. Eu acho que isso ficaria muito roubado, porque até mesmo a rosa tem 80% do PV do Afrodite, né? Então, é uma quantidade de PV interessante, onde você poderá proteger a rosa com alguns esquemas, como a June, que eu amo, June, com sumo, né? Tem o xeriu divino colocando escudo, que ele coloca no sumo. Então, bora lá. Continuando, outro efeito da skill 2. A unidade com o PV mais baixo do lado também causará 200% de dano físico ao inimigo acionador e restaura 60% do seu próprio ataque físico à Afrodite. Pelo que eu entendi aqui, a unidade com a saúde mais baixa do seu time vai causar 200% de dano. Então, como assim? Vai dar um ataque extra que vai ter 200% de dano vezes o ataque físico... Ataque, né? Melhor dizendo. Tanto cósmico quanto físico. Não, ataque físico, né? De dano físico ao inimigo acionador. Então, tipo assim, quem ativou a cura? O seu aliado vai dar um ataque nele. Como que seria esse ataque? Tem que ver na gameplay, né? E ainda vai curar mais um pouquinho o Afrodite. Então, talvez, não estou achando nem que ele seja DPS. Pode ser bem tanker também, né? Porque ele tem tanta cura. Vamos lá. Outra vibe aqui dele é... Cada alvo pode ser acionado até duas vezes em uma rodada grande. Então, durante uma rodada, a Rosa Sangrenta Invocada poderá dar esses ataques extras, né? Essas assistências duas vezes. E vamos ver com que tipo de ataque vai ser. Será que vai ativar os ataques básicos de todo mundo, assim, aplicando os efeitos de ataque básico? Ficaria muito roubado. E ainda não acabou o skill 2 dele, né? Skill 2 dele gigante. Então, temos aqui... Deixa eu ver. Quando a Rosa Sangrenta entra em ação, causará 150% de dano físico a todos os inimigos e restaura a mesma quantidade de saúde, né? De PV, no caso, a todos os aliados. Olha que skill. Cara, eu estou achando esse skill muito da hora. Você invoca um summon. Invocar um summon quer dizer que o inimigo vai ter que derrotar esse summon. Se tiver ataque em área, a gente sabe que summon não viga tanto. Mas dá pra você usar a Juni. Dá pra você usar aqui, no caso, o Shiryu Divino pra proteger e também dar mais qualquer ataque também. Com a Sasha vai ter mais reflexão de dano, porque o inimigo acertando o summon vai ter mais reflexão de dano. Se não me engano, a Sasha reflete o summon. Não tenho certeza agora. Então, tem muitas vantagens, além de sumo, né? Não é somente o Kaiser, que é meio flopadão. E, ainda por cima, vai cancelar a cura do inimigo, né? E transferir para o Fugit pra ele ficar mais tanque. E, ainda por cima, vai causar um dano meio mé, né? De ataque básico em área, que vai ser convertido em cura para todos os aliados. Eu acho que a cura deve ser pouca, né? Mas, pelo menos, tá curando. É uma sobrevivência extra e ajuda aí a você tancar. E, obviamente, vai reduzir essa cura conforme o inimigo vai falecendo, né? Porque menos inimigos, menos dano causado e menos cura realizada também. Mas é uma skill que me chamou bastante atenção. Além disso, ele tem mais uma outra skill ativa. A sua skill 3. O que ele vai fazer? Ele chama Palácio das Rosas Demônicas. Vamos lá, consome dois pontos de energia e projeta uma rosa demoníaca que salta seis vezes no inimigo. O que eu entendi aqui no salta é, causa seis ataques aleatórios. Tipo é os Afrodites mesmo, né? Que sai dando tanto de ataque aleatório. Quando tem esse tipo de tradução, às vezes, ele é traduzido em PT-BR como ataques aleatórios. Então, ele vai dar seis ataques aleatórios. Você não vai, talvez, no máximo, selecionar o primeiro, né? E os demais cinco ataques vão ser aleatórios. Mas, talvez, não seja assim. Mas, vamos... Ou pode ser seis ricks mesmo no mesmo alvo, enfim. E cada rosa vai causar 150% de dano. Aqui, normalmente, ela é deus cinco. Então, vai causar aí... Trezentos, seiscentos, novecentos por cento de dano. Ou em alvo único, ou distribuído. Mas, eu acho que é distribuído. De ataque físico, mais 15% do PV perdido do alvo como dano físico. Então, na medida que o inimigo vai tomando dano, vai causando mais dano. Saca? Então, se eu atacar um cano de gemas que tem uma defesa bem mé, ele vai tomar muito mais dano do que se eu causar dano no Odisseus, que tem uma defesa mais da hora. Para alguém que tem redução de dano também, saca? Então, quanto mais frágil é o inimigo, mais dano extra essa skill vai causar no inimigo também. O dano adicional, acima do 150%, não pode exceder 500%. Ele não pode mais do que quadruplicar o dano que um hit poderia causar. Para cada inimigo falecido no momento, acredito que desse ataque, o dano geral da rosa do submundo será aumentado em 30%. E, pelo que eu entendi, a rosa do submundo é o seu ataque básico. Tá ok? Underworld, né? Que é submundo, que fica traduzindo em PTBR, que aqui não traduziu no Google. Então, aumentaria o ataque básico dele em 30% para cada unidade inimiga falecida. Mas, pode ser também que seja para todos os seus ataques. Mas, aqui eu entendi que é somente para o ataque básico dele também. E, agora, vamos conhecer a sua skill 4, né? Que é a skill que eu precisaria ver um pouco da sua gameplay para entender mais. Mas, deixa eu apresentar o texto aqui para vocês. É a sua única skill passiva. No final de grande rodada, quando é grande rodada, é rodada mesmo, tá? Quando encerrar a rodada, o Aphrodite vai liberar a Death Bloom. Dependendo do número de vezes que a Rosa Sangrenta, a skill 2, converteu o efeito de cura do oponente nesta rodada, ela usará um ataque chamado, vamos lá, Rosa Pluto, que eu vou traduzir aqui. Vai ser usado a Rosa Pluto, dependendo da quantidade de cura que foi convertida e roubada, né? Do inimigo. Vai ser em inimigos aleatórios, você vai ativar no mínimo 2, né? Porque se não tiver roubado nenhuma cura, o inimigo não ativou nenhuma cura, você vai causar no mínimo 2, tá? E tem um teto de no máximo 12. Por que no máximo 12? Ah, o Hypnos cura toda hora, né? Temos a Saúra que cura toda hora. Se o inimigo botar um tanto de cura, o que ser o Saúra e o Hypnos, vai poder ultrapassar esse teto de 12. Então, para não ficar roubado demais e ele causar dano infinito, tem esse teto aqui de no máximo 12 estágios, né? Se o número de cortes... E cada estágio, pelo que eu entendi, vai ser um hit. Porque quem não fala, né, como que vai ser. Se o número de cortes da Death Bloom for maior que 8, o nível atual da Rosa Demoníaca, né? A sua skill 3, será liberado, isso mesmo. Vai usar a skill 3 dele como dano. Será liberado mais uma vez após o término da Death Bloom. O que que acontece? Chegou o que eu entendi, tá, galera? Isso aqui pode, né, tá diferente aí na gameplay também. Vocês, caso entenderam alguma coisa diferente, deixem nos comentários porque aqui é a interpretação de texto traduzido do chinês pelo Google e enfim. E não tem gameplay para visualizar. É no final da rodada, vai ativar a passiva dele. Ele vai contar a quantidade de curas que a sua skill 2, né? E você tem que ter ativado a skill 2 pra começar, né? Pelo que parece aqui. Você tem que estar com a sua Rosa Sangrenta invocada em campo e vai contabilizar a quantidade de curas que a Rosa Sangrenta converteu pra você. Não sei se o ataque dela vai contar, mas pelo texto aqui parece que somente quando o inimigo se cura que vai contar pra skill 4. Mas pode ter alterações. O que acontece? Controlar, o inimigo curou 5 vezes, por exemplo. Então, ele vai ativar 5 ataques da sua skill 3, né? Que é o ataque aleatório, que ele acerta até 6 rigs. Esse aqui é o exemplo de 5. Tá, o inimigo teve lá um Odisseus, o Odisseus curou uma vez. Teve uma vez que cada um jogou, então foi curado. Então, só aí deu 7 curas, né? Do Odisseus e ainda por cima você conseguiu eliminar alguém, deu 8 curas. Só com o Odisseus. Tá certo? Aí, se você ativar 8, ele vai causar 8 danos aqui da sua skill 3 e vai reativar mais uma vez a skill 3 dele, causando mais 6 rigs. Totalizando 14 rigs extras. Ou seja, ele é muito anti-meta de cura. Eu gostei, eu estou aguardando um anti-meta de cura. Tem muito tempo e a cura é bem relevante aí no metagame. É só vocês avaliarem a quantidade de vezes que a gente tem personagens de cura aqui. Se o inimigo não tiver personagens de cura, a skill 4 dele vai ser flop, né? Ele não deve ativar a skill 4 dele, mas ele poderá ainda usar a cura nos seus aliados, fazendo a invocação, utilizar os benefícios da invocação, Afrodite Divina atacando algumas rosas na sua invocação novamente, consome apenas 1 de energia. Se o Afrodite for um personagem bem tanker também, com PVS, por exemplo, a rosa vai ter um PVS também, né? Já que vai pegar 20% do PV máximo do Afrodite. E depois que a rosa for invocada, você pode utilizar aqui a skill 3 dele também. Por ele ser um atacante físico, vai combar com aiolos também, então não vai ter um aumento de custo, dá para você ficar invocando a rosa toda hora e depois, né? Casar ser eliminada e depois usar a skill 3. Obviamente, devido a rosa, e esse tanto de ataques em múltiplos alvos, vai incomodar o inimigo Tema Seraphina em Ultanatos, para variar, que são personagens muito metagame, de anti-meta, de atacantes em área de múltiplos alvos, que é o que aparece, o Afrodite e o Sapuri vai ser. E para fechar, sempre que uma unidade de ambos os lados falecer, o ataque físico do Afrodite aumentará em 10% e pelo que parece, vai ser fixo. Talvez esse posto só me introduzir um teto até a sua versão final, mas isso ai é muito bom, porque aumenta o dano da invocação dele e ainda por cima, vai aumentar a cura, né? Se aumentar o ataque dele também, então, tá show. No geral, eu gostei do kit aqui dele, não veio como controle, mas veio com o DPS curandeiro que eu estou aguardando há muito tempo. Isso eu acho, né? Vamos depender dos atributos dele também, que ele não parece que vai ser com um PV, igual é o Money Gold, que o Money Gold, não sei, o texto fica falando que ele trabalha com HP, não é o que a gente vê aqui no texto do Afrodite, né? E até mesmo, a skill 2 dele trabalha com roubo de vida, que roubo de vida não é, é, dano causado vai ser convertido em vida, é roubo de vida mesmo. Já estava editando o vídeo, e recebi mais informações referentes ao Afrodite Sapuro, então temos aqui a sua primeira imagem, beleza? Então ele deve sair no servidor de teste, porém sai um videozinho de gameplay dele, que já dá pra gente explanar bastante aqui, do que que ela é capaz. Então, o que eu acabei de explicar pra vocês, tá fazendo sentido, não tem tanto erro assim, de interpretação de texto. Então esse aqui é o... Os ícones dele já estão prontos, o visual dele tá bem estiloso, Cheio de pontas aqui também, né? Que é uma característica aí também das Sapures. E também temos o templo dele, ele vai entrar no templo dos Sapures, né? Então possivelmente o MDM também deve chegar aqui também. E infelizmente Hippie, a nossa deusa Eris, inclusive esse é o vídeo de hoje, mas vai ser realocado para domingo, porque amanhã deve sair o vídeo de spoilers aqui, do canal também, beleza? Então já temos bastante informação, e agora gostaria de apresentar pra vocês, o videozinho, apresentando aqui o... as skills do Afrodite e Sapure. Cara, tá muito top, né? É Afrodite, né galera? Querendo uma comunidade aqui, BR gosta bastante do Afrodite, depois do game, né? Que eu sei que na época das escolinhas, ninguém gostava de ter como seu cavaleiro, lançando as Rosas Piranha, né? Mas aqui, ele salva umas vitórias que a gente gosta demais, que a gente nem liga mais pra isso, né? Então vamos lá. Tá aqui, a gameplay dele, bem padrãozinho, intimidador. Aqui vai utilizar, vamos lá, a segunda skill. A animação dele. Tá bem legal, invocou, invocou como eu disse pra vocês, ele vai invocar, tá certo? As, as rosas, e já causou dano, né? Porque o que acontece? Depois que o Afrodite joga, a rosa joga, e a rosa causa dano de 150% em todo mundo, e iria curar todo mundo. Então curou aqui, nessa aprovação, 20k. Vocês podem testar outros personagens aí, pra verificar se a cura seria interessante ou não, mas é baseado no dano dele, tá? Então vou usar aqui a sua skill 3. Skill 3, como eu falei pra vocês, é aleatório. Olha, a minha tradução não tá tão ruim não, hein, galera? E depois, que o Afrodite jogou, o que acontece? É a vez da rosa, a rosa causa mais o dano em área, e cura todo mundo também. Final da rodada, ele ativa sua skill 4, que eu falei pra vocês, que dependendo da quantidade de vezes que o inimigo curar, você vai ter aí, dano extra, né? E se tiver 8 curas no inimigo, ele vai usar sua skill 3, novamente, que ele ricocheteia, né? Só que como o inimigo não tem cura, ele vai dar 2 ricks aqui, que é o mínimo de ricks que ele causa. Ela causou 2 ricks. E é isso, eles só não vão ver se vai usar o ataque básico aqui. Que eu vi essa aqui uma vez. Ela deu o ataque básico. Infelizmente, aqui não dá pra saber se... tá acertando o inimigo lateral, porque meio que a fila aqui desses inimigos é tudo aleatório, porque eles têm a mesma speed. Mas, dando aqui pra ver os debuffs, né? De defesa reduzida no inimigo também. Cara, tá legal. Tá legal. Por enquanto, ele tá bonito aí, o Afrodite também. Eu, inicialmente, eu gostei, só falta agora saber, né? Ele nos duelos galácteos, ou pelo menos nos duelos sagrados, se ele vai causar um dano mais interessante. Não sei se vai ter mais informações relevantes pra apresentar pra vocês, porque meio que aqui fica-se muito limitado. Mas se a galera postar, é... gameplay dele nos duelos sagrados, eu faço aquele react pra vocês também, tá certo? E aí? Deu pra hypear o Afrodite e o Sapure? Então, seria isso, o set skill do Afrodite. O que que vocês acharam aí do Afrodite? Vocês curtiram? Não curtiram? Eu curti, pra falar a verdade. Se vocês quiserem ver o que ainda, né, não foi, não foi explorado pelo Afrodite e o Sapure, vou deixar esse vídeo nos cards, tá certo? E agora, gostaria que saiba de vocês como que você vê esse estilo de gameplay no metagame. Você acha que vai flopar? Não vai flopar? Quais combos vocês pensam em ter? Vou aguardar agora o vídeo do servidor de teste dele e aí, depois a gente começa aquelas especulações de metagame do Afrodite. Vou ficando por aqui. Sextou, então galera, valeu e fui.